Bom dia, boa tarde, boa noite meus irmãos, aqui é Alisson Tonassi, mais uma vez para a gente pensar um pouco sobre as questões de Umbanda, espiritualidade e mediunidade. Hoje eu queria falar sobre uma modalidade de mediunidade chamada sonambulismo. O sonambulismo pode ser visto de uma maneira, ser classificado de uma maneira na medicina convencional, ele é classificado num tipo de doença chamada parasonia. O que são as parasonias? São movimentos, motores ou característicos de determinados tipos de comportamentos durante o sono. A pessoa, ela tem essa parasonia, ela é dividida em enurese infantil, ou seja, aquela criança que faz xixi na cama, ela é dividida em sonambulismo, ela é dividida em distúrbio comportamental do sono REM, tá? Então, qual a diferença disso daí na medicina? A diferença entre o sonambulismo, a enurese noturna e o distúrbio comportamental do sono REM e terror noturno também. Então, o que que acontece? A enurese, o sonambulismo e o terror noturno, ele ocorre mais na parte da infância. Algumas alterações hormonais, que não precisam nem de medicamentos, tá? É mais uma orientação em relação à família e em relação à criança. Só que existe o distúrbio comportamental do sono REM. O distúrbio comportamental do sono REM, ele é um evento que ocorre como se fosse o sonambulismo, mas ele permanece no adulto. A pessoa pode levantar, fazer atitudes e depois voltar a dormir. Então, por exemplo, abre uma geladeira, vai ao banheiro e a pessoa nem percebeu que não estava acordado. Agora, isso é uma visão, é uma visão da questão da medicina, tá? A gente sabe que esses distúrbios que podem ocorrer, não observando as questões espirituais, a medicina, ela não tem essa visão de observar o que é do espírito, o que é da particularidade, por exemplo, do perispírito. A gente sabe que quando a gente dorme, há um distanciamento do perispírito do corpo físico. E nesse processo do distanciamento do perispírito para o corpo físico, há uma ampliação das questões espirituais, tá? Aonde eu quero chegar com isso? Vocês sabem que a gente está fazendo um banda de cura, né? Eu estava até revendo aqui no livro Medicina do Sono, tá? Medicina e Biologia do Sono, que vocês devem saber que eu sou otorrino e médico do sono. Então, eu estava dando uma revisada aqui, por isso que eu resolvi falar sobre as questões do sonambulismo. Então, eu também fui dar uma pesquisada, porque existe uma modalidade chamada mediunidade sonambulica. E aí eu vou contar um caso que eu estava pesquisando aqui, e vou falar um caso que Kardec pesquisou. Ele estava fazendo as suas pesquisas, e ele foi fazer a pesquisa com um garoto de 14 a 15 anos. Aí eu vou ler aqui para vocês. Um dos nossos amigos usava como sonâmbulo um rapazinho de 14 para 15 anos. A sua inteligência era bastante curta e de instrução extremamente limitada. Em estado sonambulico, porém, dava provas de extraordinária lucidez e grande perspicácia. Ou seja, o garoto, que não era muito inteligente, durante o quadro sonambulico, ou seja, ele dormia, e no processo que ele dormia, o perispírito ia para o plano espiritual, mas ao mesmo tempo, o corpo físico dele continuava falando o que ele estava vendo, como se fosse um desdobramento. E aí, ele está falando, poxa, mas quando ele se desdobrava, você via que a inteligência dele melhorava. Isso, principalmente, no tratamento de doenças. Aonde que eu quero chegar? Que a capacidade sonambulica, ela pode auxiliar nos processos de doença, tendo feito numerosas curas consideradas impossíveis para a época. Certo dia, em atendimento a um doente, descreveu toda a sua moléstia, ou seja, ele tinha a capacidade de observar o que o doente tinha no seu corpo físico, porque ele se desdobrava, a visão dele se amplificava, a inteligência dele aumentava e a capacidade de observação melhorava e ele dizia qual era o problema da pessoa. Então, ele dizia qual era a moléstia com exatidão. Aí, as pessoas que estavam ao lado dele falaram assim, poxa, cara, mas isso não basta. Agora, é necessário você passar o remédio. E aí, ele responde, eu não posso passar o remédio. O meu anjo doutor não está aqui. Ou seja, no processo sonambulico, havia um espírito que auxiliava ele a administrar as medicações. Aí, perguntaram para ele, quem você chama de doutor? A ele, aquele que dita para mim os remédios. Então, não é... Aí, eles perguntaram, ué, não é você que passa os remédios? E ele respondeu, eu já não estou falando que eu tenho um anjo doutor que me dita? E aí, eles concluem. Como vemos, a mediunidade sonambúlica consiste na junção de dois fenômenos distintos. O sonambulismo, que é um fenômeno anímico, ou seja, o sonambulismo, a capacidade do espírito se desconectar, ela é parte da pessoa. Então, um sonâmbulo, ele pode não ter nenhum espírito do outro lado, e ele se deslocar dos perespíritos do corpo. E o corpo responder ao que o perespírito está fazendo na espiritualidade. Então, ele tem uma capacidade anímica, que é a do próprio médium, vão ver onde eu me perdi, e a mediunidade em si, que consiste na intermediação entre o plano material e o espiritual. A mediunidade é ele ver o espírito falar com os espíritos, e os espíritos se comunicarem através dele. Aí, vamos lá. O que difere da mediunidade psicofônica? BAM, PREM. Pois que nesta, o espírito que transmite a mensagem usando as cordas locais do médium, ele fala em primeira pessoa, ou seja, por exemplo, eu sou o espírito, incorporei, eu não vou falar assim, eu, Alisson, estou com o espírito aqui, não. Ele vai falar assim, eu sou Exu Caveira, eu sou Kim Bandeiro, porque ele está usando as cordas vocais do médium, e ele está passando a informação como se fosse ele mesmo, através da mediunidade. Então, vamos lá. Na mediunidade sonambúlica, a mediunidade sonambúlica é o sonâmbulo quem se expressa comunicando aquilo que o espírito diz. Então, por exemplo, o sonâmbulo, ele sai do corpo, ele vê o espírito lá, aí ele vai falar assim, poxa, eu estou vendo aqui um espírito, fulano de tal, e ele está dizendo, ele está dizendo para passar tal, tal e tal remédio, ele está dizendo para falar para a pessoa que ela não devia fazer tal e tal coisa. Então, é mais ou menos a mediunidade sonambúlica. Isso aqui, e aí ele fala aqui, portanto, ele fala na terceira pessoa, como eu acabei de falar. No caso acima citado, o jovem sonâmbulo contava com a assistência de um espírito que complementava os seus conhecimentos, ou seja, o espírito anímico, ou seja, o médium, quando ele desdobrava, ele tinha a capacidade de dar o diagnóstico da doença, mas ele não tinha a capacidade de dar o remédio. Quem dava o diagnóstico era o próprio espírito do médium. Quem dava o remédio era o espírito guardião de um médico que dava as orientações dos remédios a serem passados. Então, existe essa diferença. E aí, vamos lá. Todo mundo sabe que nós estamos fazendo o nosso Umbanda de Cura. É uma Umbanda, é um tratamento de cura à distância. Então, nós temos um período que nós temos o relaxamento, onde a pessoa deita, faz uma meditação. O sono, se ele vier, ele é um agente promotor da capacidade sonambúlica de quem está ali recebendo o tratamento e ele vai amplificar através da desconexão. Porque o metabolismo, quando o espírito se desloca, o perispírito se desloca do corpo físico, ele muda. existe uma diminuição do metabolismo e o corpo físico, ele vai para as funções como se fossem autônomas, deixa só respirando, mas perde essa capacidade e ele vai para o mundo espiritual, o plano astral. E nesse momento, todos os processos que a gente desloca através dos trabalhos do terreiro, eles vão atuar no perispírito de quem está dormindo e vão fazer todas as implementações astrais no campo emocional e espiritual. E o corpo físico que vai ficar inerte durante o sono, eles também vão ter essas percepções. Ah, mas Alisson, eu não dormi. Não tem problema. O período de relaxamento, a fase, a primeira fase do sono chamada fase M1, é uma fase em que você está meio dormindo e meio acordado, que você vai tendo esse relaxamento e a pessoa, ela também, é como se o espírito se desconectasse um pouco. Ele se, não se distanciasse tanto, mas ele só desconecta um pouco. Nesse processo, quando já começa essa sonolência, já dá um efeito bom em relação ao tratamento para aqueles que precisam fazer isso. Outras pessoas, elas vão simplesmente deitar e estar acordadas. Não tem problema nenhum. O processo será de uma outra forma. Então, eu só estou tentando fazer a explicação do que é o sonambulismo como mediunidade. como na atividade da medicina, em que a gente estuda, os processos sonambúlicos, são processos que eles estão de maneira desorganizados e atrapalham a vida da pessoa. Por isso que a pessoa procura um médico em relação a isso. Olha, o meu filho acorda de madrugada e ele fica rodando pela casa e ele já entrou dentro da geladeira. Então, isso é um processo desorganizado que precisa ser tratado. Agora, se você tiver um processo organizado em que você traz isso para um quadro positivo da mediunidade, você pode usar o sonambulismo como mediunidade num processo equilibrador da sua vida, fazendo com que o sono seja algo produtivo para você. Sempre antes. Então, no nosso Banda de Cura, a gente pede para que a pessoa se prepare antes. Nesse processo de preparação, de não comer carne, não fumar, fazer um preceitozinho, tomar um banho de ervas, botar uma velinha, fazer uma oração antes, é aquela preparação que vai abrir o teu pé de espírito para receber essas energias. Então, meus irmãos, isso aí é uma explicação simples, isso aqui do que eu estou falando, dá para fazer uma palestra de umas duas horas, mas isso já dá para ter uma noção de como o processo de cura ocorre na mediunidade do sonambulismo. Muito axé, meus irmãos! Obrigado! Obrigado!